A Caixa Econômica Federal venceu a concorrência pública para a venda da conta única e folha de pagamento do Estado de Alagoas. Com isso, os mais de 75 mil servidores, entre ativos e inativos, permanecerão recebendo pela Caixa Econômica. A oferta ganhadora de cerca de R$ 255 milhões garante receita extraordinária ao Estado e que pode ser aplicada em mais investimentos locais. Além da Caixa, o Banco do Brasil também participou da seleção pública. As propostas foram apresentadas no prédio-sede da Secretaria da Fazenda na última sexta-feira, dia 23 de julho. Todo o processo de concorrência pública foi conduzido por servidores públicos do Estado. O prazo máximo da contratação é de cinco anos, conforme legislação vigente.